O que eu mantenho aqui é a paixão, ou a necessidade. Se fosse futebol, meu amigo, você acha que eu estava carregando minha mala? Será que a gente é amarelona mesmo? Melhor sorte, hein? Não tem ninguém atrás. Quem quer realizar o seu sonho não vê limites. O vôleibol brasileiro tem a cara do povo brasileiro.